Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse 18º dia da nossa quaresma, nós queremos pedir a São Miguel que ele nos obtenha do Senhor a graça de o amar e de lhe manifestar o nosso amor através das nossas orações e fazendo que outros orem pelas almas do purgatório, sobretudo através da Santa Missa, do Rosário oferecido à Nossa Senhora nesta intenção e da caridade para com os pobres. São Miguel é encarregado por Deus de conduzir as almas do purgatório para a luz divina. Aos seus devotos, ele retribui a sua dedicação e amor, inspirando-lhes em vida sentimentos de piedade, caridade e boas obras, para com seus irmãos vivos e defuntos, e na hora da morte, obtendo-lhes a graça da contrição perfeita, de modo a não caírem no inferno e nem no purgatório. Se forem para este lugar de purificação que é o purgatório, além de os consolar com a sua presença, inspira as pessoas a que orem neste mundo para as almas que ele, de modo especial, por um motivo de gratidão, ele quer livrar o mais depressa possível. Rezemos juntos a nossa quaresma. Oração inicial São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno, a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos São Miguel Porta Estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e Consolador do Povo Israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra e Alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte dos Cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e Confiança das Almas no Último Momento da Vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogai por nós São Miguel Nosso Auxílio em Todas as Adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das Almas que Estão no Purgatório Rogai por nós São Miguel A Quem o Senhor incumbiu de receber as Almas Que Estão no Purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso Príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso Advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó Glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedem-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Rezemos um Pai Nosso Em honra de São Miguel Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso em honra de São Gabriel Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso em honra de São Rafael Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo que me pertence Debaixo da fossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos E graves pecados A graça de amar a Deus e todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Quero agora invocar sobre você e sua família A bênção de Deus E da milícia celeste Desça sobre você Sobre sua família A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Hoje e sempre Amém Amém Legenda Adriana Zanotto